Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu tenho um perfil lá. Toda semana eu publico vídeos exclusivos no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição. Agora, vamos lá. Neste vídeo aqui, vamos calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. A expressão vai ser raiz quadrada de x mais 1 sobre x menos x para x igual a 4. Qual é o valor dessa expressão algébrica quando x é igual a 4? Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Muito bem, o meu primeiro passo vai ser substituir x por 4. Veja só, eu vou ficar aqui com a raiz quadrada do número 4 mais ainda 1 sobre x, então 1 sobre 4. Em seguida, não tem menos x, então menos 4. Então, essa expressão algébrica, substituindo x por 4, me fornece essa expressão numérica aqui. E agora a gente vai calcular o seu valor. Veja só, a raiz quadrada do número 4 vale 2, porque 2 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo resulta em 4. Então, eu vou ficar com 2 mais 1 quarto menos 4. Beleza? Vamos em frente. Professor, como é que eu vou adicionar um número inteiro com uma fração? É muito fácil, você pode utilizar a seguinte técnica. Veja só, 4 vezes 2 é 8 e 8 mais 1 é 9. Então, o resultado dessa parte aqui, vou repetir para você, 4 vezes 2 é 8 e 8 mais 1 é 9. Então, o resultado vai ser 9 em cima e 4 embaixo, 9 quartos. Eu ainda tenho ali menos 4. E já estamos quase terminando. Temos 9 quartos menos 4. Quanto que é? Veja só, eu vou utilizar a mesma técnica mais uma vez. Eu vou repetir o 4 aqui no denominador e eu vou fazer assim. Olha só, quanto é 4 vezes menos 4? 4 vezes menos 4 é menos 16. E 9 menos 16 resulta em menos 7. Então, o resultado é menos 7 sobre 4, que é o mesmo que menos 7 quartos. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto